Entre os desafios da bovinocultura estão as doenças mais comuns no rebanho, que além de comprometerem a saúde do animal, colocam em risco a lucratividade da fazenda. As doenças respiratórias fazem parte desse grupo, e geralmente estão relacionadas com mudanças no ambiente, manejo ou até a época de seca, quando o número de casos aumenta. A pneumonia bovina, por exemplo, pode comprometer severamente a criação em todas as faixas etárias. Fique muito atento aos sinais, aumento de frequência e dificuldade respiratória, sons como sibilos, semelhantes a assobios, sabe? E roncos, pelos arrepiados, que podem indicar febre, secreção nasal, tosse e falta de apetite. Animais com pneumonia têm um forte impacto no desempenho, chegando a perder até 26 quilos do peso esperado. A pneumonia representa quase 80% das doenças nos confinamentos, e é a causa das mortes de metade do rebanho. Então, os cuidados incluem um agente implacável, Chemiflor, o antibiótico injetável da Chemitec, a base de Florfenicol. Esse antimicrobiano age em 48 horas no tratamento das doenças respiratórias bovinas, infecções uterinas, pododermatites, conjuntivites e diarreias infecciosas. A diarreia bovina é outra doença muito comum na criação de gado. Os agentes infecciosos podem estar no local, na nutrição, e agem de forma oportunista até no estresse sofrido pelo animal durante o transporte, no confinamento, com mudanças nas instalações e alterações climáticas. Os bezerros até um mês têm um risco maior. Quer proteger a sua criação? Chemiflor injetável não pode faltar na fazenda. Bastam 2ml para cada 15kg de peso e pronto. Segurança e bem-estar garantidos. Porque com a Chemitec é assim.